Qual é o seu momento favorito, ou a sua memória mais feliz no set com Michael Raymond James? Qual é a sua memória feliz de Michael Raymond James no set? A minha memória feliz de Michael Raymond James é provavelmente no set. É Michael Raymond e sua esposa e sua esposa, que os seus filhos chamam de sábado a nossa casa. Nós somos um bebê e pedimos pizza, bateria, bateria e beber. E eu realmente amo Michael Raymond de set. Ele é o melhor.